Música Marilyn Monroe foi uma atriz e modelo norte-americana estrela de cinema de Hollywood é um dos maiores símbolos sexuais do século XX imortalizada pelos cabelos loiros e as suas fórmulas voluptuosas fez sucesso no cinema apesar de sua carreira ter durado pouco mais de uma década seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares até a sua morte inesperada em 1962 mais de 55 anos após sua morte continua sendo considerada um dos maiores ícones da cultura popular mundial seus principais filmes são O Pecado Moura ao Lado e Quanto Mais Quente Melhor Norma Jean Motherson ou Marilyn Monroe é a terceira filha de Gladys Peter Morrow que nasceu em 1902 e faleceu em 1984 seus irmãos mais velhos eram Robert que nasceu em 1918 e faleceu em 1933 e Berenice que nasceu em 1919 frutos do primeiro casamento de sua mãe com John Newton Baker em 1917 após o devócio Baker levou as crianças com ele para o estado do Kentucky Gladys então se casou novamente desta vez com Edward Martin Motherson em 1924 mas eles acabaram se separando depois de apenas alguns meses juntos e antes dela ter ficado grávida de Marilyn o divócio foi finalizado em 1928 a identidade do pai biológico de Marilyn é desconhecida Durante sua infância Motherson e Baker foram usados como seus sobrenomes naquela época Gladys sua mãe estava mentalmente e financeiramente despreparada para cuidar de um filho assim sendo Marilyn foi levada pelos pais adotivos após o seu nascimento Albert e Ida Bolander para a cidade de Hawthorne na Califórnia inicialmente Gladys viveu com a família para cuidar da própria filha em seus primeiros meses de vida entretanto depois teve que ir trabalhar em Hollywood no início de 1927 em junho de 1933 conseguiu comprar uma pequena casa próxima do Hollywood Ball e levou Marilyn para morar com ela no entanto alguns meses depois no início de 1934 sua mãe teve um colapso mental foi hospitalizada e diagnosticada com esquizofrenia paranoide desde então Gladys passou o resto de sua vida dentro de hospitais e teve apenas contatos ocasionais com Marilyn assim Marilyn foi declarada sobre a guarda do estado e uma das amigas de sua mãe Grace McKee Goddard assumiu a responsabilidade sobre a menina e por assuntos relacionados a sua mãe no período de 1935 a 1938 passou a viver em casas de amigos de sua mãe aonde chegou a ser até abusada sexualmente indo morar depois em orfanatos Marilyn só encontrou um lar permanente em setembro de 1938 quando foi viver com a tia de Grace, Anna Lauer no oeste de Los Angeles posteriormente devido a problemas de saúde de Anna Lauer Marilyn voltou a viver com Grace Goddard no bairro de Van Nuys em Los Angeles no final de 1940 ou início de 1941 no início de 1942 a empresa onde o marido de Grace chamado Doug Goddard trabalhava obrigou-o a se mudar para a Virgínia Ocidental entretanto, as leis da Califórnia impediam que a família levasse Marilyn para fora do estado e assim teria que enfrentar a possibilidade de voltar para o orfanato como solução, Marilyn teve que se casar com o filho de um dos vizinhos chamado James Dorothy que na época tinha 21 anos de idade e trabalhava na Cloakhead Corporation Sobre o seu primeiro casamento, Marilyn falou meu marido e eu quase não conversávamos isso não acontecia porque estávamos sempre com raiva nós não tínhamos nada a dizer eu morria de tédio em 1943 seu marido James alistou-se na marinha e foi levado para o Oceano Pacífico em abril de 1944 e continuou longe de casa durante dois anos assim, Marilyn foi morar com os pais dele e começou a trabalhar numa fábrica que servia de apoio às forças armadas americanas durante a Segunda Guerra Mundial no final do ano de 1944 Marilyn conheceu o fotógrafo David Conover que tinha sido enviado para a fábrica pela unidade primária de produção de filmes conhecida como a First Motion Picture Unity das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos com o intuito de fotografar imagens moralizadoras de trabalhadoras do sexo feminino foi assim que Marilyn parou de trabalhar na fábrica em janeiro de 1945 e começou a modelar para David e para os seus conhecidos durante o trabalho de modelo usava ocasionalmente o nome de Jim Norman tinha os cabelos encaracolados e escuros pintou-os de loiro para atrair mais a atenção dos publicitários como a sua figura foi considerada mais atraente passou a ser empregada principalmente em propagandas e revistas direcionadas para o público masculino de acordo com M.Line Snigley que comandava a agência Blue Book Model Marilyn era uma de suas modelos que mais trabalhavam até a primavera de 1946 já havia aparecido em 33 capas de revistas em junho de 1946 através desta agência Marilyn conheceu Ben Lyon um executivo da 20th Century Fox que conseguiu seu primeiro teste para o cinema e seu primeiro contrato de seis meses isto para evitar que Marilyn fosse trabalhar com o estúdio rival a RKO Pictures que havia mostrado interesse em sua contratação em agosto do mesmo ano juntamente com Ben seu nome artístico passou a ser Marilyn Monroe o primeiro Marilyn foi escolhido por Ben que retirou o nome de uma estrela da Broadway chamada Marilyn Miller enquanto que Monroe foi retirado do sobrenome de solteira de sua mãe seu primeiro papel foi no drama Dangerous Years ou Idade Perigosa de 1947 onde teve apenas nove linhas de diálogo interpretando uma garçonete Marilyn conseguiu seu segundo contrato em março de 1948 desta vez com a Columbia Pictures quando realizou algumas mudanças em relação a sua aparência dentre essas estava seu cabelo que foi pintado de loiro platinado seu único filme no estúdio foi Ladies of the Corals ou Mentira Salvadora de 1948 este filme foi lançado em outubro do mesmo ano porém não obteve sucesso comercial em setembro de 1948 após o encerramento de seu contrato com a Columbia Marilyn tornou-se a protegida de Johnny Hyde vice-presidente da William Morris Agents ou WMA Johnny começou a representar seus interesses comerciais como também a se relacionar amorosamente com Marilyn com o objetivo de alavancar sua carreira pagou-lhe uma prótese de silicone para ser implantada na sua mandíbula e possivelmente uma rinoplastia a qual é uma cirurgia estética nasal além de organizar um papel no filme Love Rap ou Loucos de Amor de 1950 Marilyn também continuou modelando em maio de 1949 pousou nua em uma sessão para o fotógrafo Tom Kelly entre 1950 e 1952 participou em 14 filmes para o cinema atuando em papéis pequenos mas apareceu em dois filmes aclamados pela crítica intitulados The Asphalt Jungle ou O Segredo das Joias de John Huston e em All About Eve ou A Malvada de Joseph L. McAwigs No primeiro Marilyn interpreta Angela uma jovem amante de um velho criminoso embora tenha aparecido apenas 5 minutos ganhou uma menção na revista For The Play e de acordo com o biógrafo Donald Spurto isso mudou efetivamente a sua imagem de modelo para a de uma atriz séria em 1951 atua no drama da Metro Goldmeier Hometown Story ou Em Cada Lar Um Romance e nas comédias moderadamente bem sucedidas da Fox intituladas As Young As You Feel ou Sempre Jovem Love Nest ou Segredo das Viúvas e Let's Make It Legal ou Joguei Minha Mulher Embora todos os 4 filmes a destacam como um essencial ornamento sexy recebeu alguns elogios da crítica especializada com Bosley Crowder do The New York Times descrevendo-a como excelente e com Ezra Goodman do Los Angeles Daily News chamando-a de uma das mais brilhantes atrizes iniciantes naquela época Sua popularidade com o público também foi aumentando começou a receber milhares de cartas de fãs por semana e foi apontada pelo jornal do exército americano Stars and Stripes a mulher mais desejada pelos soldados durante a guerra da Coreia no segundo ano de contrato Marilyn agora era a atriz apontada como a razão para o sucesso de bilheteria nos filmes onde atuava sendo considerada uma hit girl e descrita pela ex-atriz e colunista de fofocas Heda Harper como a rainha do pin-up que se tornou a dona das bilheterias em março de 1952 causou escândalo quando revelou que havia posado nua para fotos em 1949 apresentadas em calendários para conter efeitos negativos na sua carreira o estúdio publicou que só havia posado pois estava numa situação financeira muito difícil a estratégia conseguiu fazer com que a simpatia do público aumentasse a seu respeito causando interesse nos seus filmes e em abril do mesmo ano foi destaque na capa da revista Life Marilyn conseguiu adicionar a sua reputação a imagem de símbolo sexual quando usou um vestido revelador durante o desfile da Miss América e depois de afirmar ao colunista Earl Wilson que normalmente não usava roupas íntimas no filme Monkey Business ou o inventor da mocidade atuou como a secretária do ator Cary Grant lançado em outubro de 1952 este foi o primeiro filme a apresentá-la como uma loira burra inocente e inconsciente dos estragos que a sua sensualidade provocava ao seu redor durante este período Marilyn ganhou a reputação de ser difícil de trabalhar nos estúdios de filmagem o que piorou conforme a sua carreira progredia frequentemente chegava atrasada às gravações ou então nem aparecia nos dias marcados outras vezes não conseguia lembrar-se das falas e exigia que a cena fosse regravada até estar satisfeita com o resultado os problemas de Marilyn podem ser atribuídos a uma combinação de perfeccionismo baixa autoestima medo do palco e ao aumento de sua dependência a barbitúricos e anfetaminas para controlar a sua ansiedade e insônia crônica estreou em três filmes lançados em 1953 além de revitalizar a sua carreira tornou-a num importante símbolo sexual e uma das artistas mais rentáveis de Hollywood o primeiro foi um filme de suspense Neuer gravado em Tecnicolor intitulado Niagara ou Torrentes de Paixão no qual interpretou uma intrigante mulher fatal que planeja assassinar o seu marido interpretado pelo ator Joseph Cotton de acordo com historiadores este foi um dos filmes mais abertamente sensuais da sua carreira incluiu cenas em que o seu corpo estava apenas coberto por um lençol ou uma toalha considerado até então chocante por espectadores contemporâneos Uma de suas cenas famosas é um trecho onde Merlin é filmada de costas enquanto caminha e balança os quadris a mesma foi muito utilizada no marketing da obra seu segundo filme no ano Os Homens Preferem as Loiras uma comédia musical estabeleceu a imagem da atriz como loira burra este é centrado em duas showgirls bastante atraentes Merlin como Lorelai Lee e Dorothy Shaw interpretada por Jane Russell como parte da campanha de divulgação da obra Merlin e Russell imortalizaram as mãos e os pés no concreto no exterior do Grammar's Chinese Theater em junho de 1953 o filme foi lançado pouco depois e tornou-se um dos maiores sucessos de bilheteria daquele ano arrecadando mais de 5,3 milhões de dólares mais do dobro do custo da sua produção os críticos responderam favoravelmente ao desempenho de Merlin especialmente pela sua interpretação na canção Diamonds Are A Girl's Best Friend de acordo com o crítico William Bravdon Merlin demonstrou a sua capacidade de ser sensual ao cantar a música bem como realçar os valores de uma cena apenas com a sua presença em 1953 e 1954 Merlin foi apontada como a estrela feminina que mais dinheiro fazia na indústria do cinema e tornou-se o maior patrimônio dos estúdios da 20th Century Fox a posição da atriz como um símbolo de liderança feminina foi confirmada quando Hugh Hefner a colocou como destaque da primeira edição da revista Playboy a imagem escolhida por ele foi uma fotografia dela no desfile de Miss America em 1952 além de ter colocado uma de suas fotos nua de 1949 como página central da mesma revista em setembro de 1954 Merlin começou a filmar a comédia O Pecado Mora ao Lado na qual contracenou com Tom Hill e interpretou uma mulher que se torna objeto de fantasias sexuais do seu vizinho casado embora o filme tenha sido produzido em Hollywood o estúdio decidiu gerar publicidade antecipada encenando a filmagem de uma das cenas na avenida Lexington em Nova York nela a atriz está em pé sobre uma grade de metrô com ar saindo e levantando seu vestido a filmagem durou várias horas e atraiu multidão ao local incluindo fotógrafos profissionais apesar de o golpe publicitário ter colocado Merlin nas páginas dos jornais de todo o mundo ele também marcou o fim de seu casamento com o jogador Joe DiMaggio seu marido na época que se irritou com a exposição e a própria cena após o fim dos eventos publicitários com o filme Merlin começou uma nova batalha para controlar a sua carreira onde junto ao fotógrafo Milton Green fundou a sua própria produtora a MMP ou Merlin Moro Productions uma ação que pode ter sido o instrumento de colapso em sua relação profissional com o ato entre Cedro e Fox A batalha legal durou um ano e neste período a atriz foi ridicularizada pela imprensa por sua atitude no final do ano Merlin e a Fox chegaram a um acordo definitivo assinando um novo contrato de sete anos onde a Fox exigia que fizesse quatro filmes para o estúdio prometendo que a cada obra receberia mais de 100 mil dólares e teria direito de escolha sobre o conteúdo de seus próprios projetos diretores e produtores Merlin iniciou o ano de 1956 anunciando a vitória contratual sobre a 20th Century Fox o que levou a revista Time a chamá-la em uma publicação de uma empresária astuta em março do mesmo ano muda oficialmente seu nome para Merlin Bobo o primeiro filme que Merlin fez sobre o seu novo contrato foi Nunca Fui Santa lançado em agosto de 1956 onde interpretou Jerry uma cantora de salão cujos sonhos de se tornar uma estrela saem frustrados quando um cowboy ingênuo se apaixona por ela este filme se tornou um sucesso de bilheteria arrecadando mais de 4 milhões de dólares além de ter recebido críticas favoráveis em agosto de 1956 Merlin começou a filmar a primeira e única produção independente pela sua companhia Merlin More Productions este foi o filme O Príncipe Encantado no Paiune Studios na Inglaterra ele narra um caso entre uma showgirl e um príncipe durante os anos de 1910 na mesma época o seu uso de drogas aumentou e de acordo com historiadores Merlin engravidou e sofreu um aborto apesar das dificuldades o filme foi concluído e lançado em junho de 1957 não obtendo sucesso porém Merlin recebeu uma indicação ao prêmio italiano David Donatello em julho de 1958 voltou a Hollywood para atuar ao lado de Jack Lemo e Tony Kurtz na comédia de Billy Wilder nomeada Quanto Mais Quente Melhor embora tenha considerado o papel muito semelhante ao estereótipo de loira burra aceitou devido ao incentivo do seu marido e dramaturgo Arthur Miller e a oferta de receber 10% dos lucros do filme além de seu salário padrão entretanto muitas dificuldades foram encontradas até o seu término a atriz exigia que as suas cenas fossem regravadas diversas vezes não se lembrava das falas e os gestos que deveria fazer uma entrevista que se tornou famosa Tony Kurtz afirma que gravou tantas vezes a mesma cena que beijá-la foi como beijar o Hitler muitos dos problemas eram resultados de conflitos com Billy Wilder que também tinha a reputação de ser difícil a insegurança de Merlin fez com que o seu medo do pau piorasse chegando a pedir a Billy que alterasse várias de suas cenas depois de pronto o resultado da interpretação de Merlin agradou a Billy que afirmou qualquer um pode lembrar as falas mas é preciso ser um verdadeiro artista para vir ao palco sem lembrar nada e ainda ter o desempenho que ela teve o filme foi lançado em março de 1959 se tornou um sucesso comercial e de crítica a atuação de Merlin rendeu-lhe o globo de ouro de melhor atriz com a revista Variet afirmando que Merlin era uma comediante que combinava sex appeal e simplesmente não poderia ser superada além disso o filme foi eleito um dos melhores já feitos de acordo com o American Film Institute e o Breras Film Institute o último filme concluído por Merlin foi a produção de John Huston Os Desajustados cujo Miller tinha escrito especialmente para fornecer a Merlin um papel dramático onde interpretou uma mulher recentemente divorciada que se tornava amiga de três cowboys idosos interpretados por Clark Gable Eli Wallach e Montgomery Clift as filmagens foram realizadas no deserto de Nevada entre julho e novembro de 1960 e como de costume tiveram complicações a saúde de Merlin também complicava o desenvolvimento da trama sentia muitas dores causadas por pedras na vesícula e a sua dependência de drogas era tão grave que a maquiagem geralmente tinha que ser aplicada enquanto ainda estava sob o efeito de barbitúricos Os Desajustados só foi lançado em fevereiro de 1961 tornando-se um fracasso de bilheteria apesar das críticas que recebeu na época de seu lançamento o Breirich Film Institute nomeou um clássico em 2015 Merlin voltou aos olhos do público em 1962 recebeu um prêmio especial pela sua contribuição na indústria do cinema O Globo de Ouro e começou um novo filme para 20th Century Fox no final de abril intitulado Some Things Got To Give uma regravação de My Favorite Wife de 1940 este filme foi programado para ser produzido através da Marilyn Monroe Productions sendo que a atriz iria contracenar com Dean Martin e Sid Charisse Marilyn esteve ausente durante as duas primeiras semanas de filmagens devido à gripe biógrafos também atribuem a sua ausência a sinusite ou a sua dependência de drogas Quando voltou as gravações Merlin filmou o estúdio o estúdio o estúdio voltou a demiti-la em 7 de junho e processou-a por quebra de contrato exigindo mais de 750 mil dólares em danos a Fox depois decidiu cancelar a produção o estúdio compou publicamente a toxicodependência de Marilyn e a sua suposta falta de profissionalismo além de alegar que estava mentalmente perturbada em 19 de maio fez uma pausa nas gravações para cantar Happy Birthday no palco do Madison Square Garden durante uma festa de aniversário do então presidente dos Estados Unidos John Kennedy chamou a atenção do público devido ao seu vestido bege colado ao corpo e coberto por falsos brilhantes historiadores concordam que ela teve um caso com Kennedy em algum momento dos seus últimos dois anos de vida embora discorde de sua duração e importância posteriormente Marilyn envolveu-se em vários empreendimentos de publicidade incluindo entrevistas a revista Life e a Cosmopolitan bem como a sua primeira sessão de fotos para a Vogue para esta última Marilyn e o fotógrafo Bert Stern fizeram duas sessões fotográficas uma delas no editorial de moda padrão e a outra em fotos noar que foram publicadas postumamente com o título de The Last City em suas últimas semanas de vida Marilyn começou a negociar com a Fox para voltar a filmar Some Things Got To Give além de fazer planos para estrelar What A Way To Go como também pretendia fazer um filme biográfico sobre a atriz Jean Harlow casou a primeira vez com James Doherty em 1942 que na época tinha 21 anos de idade e Marilyn apenas 16 numa tentativa bem sucedida para Marilyn escapar ao internamento em um orfanato separaram-se poucos meses depois porém o divórcio só aconteceu em 1946 após a mesma ter iniciado sua carreira artística seu segundo marido foi Joey Di Maggio o famoso jogador de beisebol de 1954 a 1955 seu terceiro e último marido foi o também famoso escritor e dramaturgo norte-americano Arthur Miller de 1956 a 1961 Marilyn faz parte da lista das 50 maiores lendas do cinema do American Film Institute onde ocupa o sexto lugar tinha 1,66m de altura nasceu no dia 1º de junho de 1926 em Los Angeles Califórnia Estados Unidos faleceu na manhã do dia 5 de agosto de 1962 no bairro de Brentwood Los Angeles Califórnia Estados Unidos aos 36 anos de idade vítima de overdose pela ingestão de barbitúricos foi encontrada morta no quarto de sua casa em Los Angeles pelo seu psiquiatra Ralph Grieson nas primeiras horas da manhã do mesmo dia seu psiquiatra havia sido chamado pela empregada Eunice Murray que estava dormindo no emprego e acordou às 3 horas da manhã sentindo que algo estava errado Eunice tinha visto a luz acesa por debaixo da porta do quarto de Merlin chamou-a mas não obteve resposta e encontrou a porta trancada a morte foi confirmada oficialmente pelo médico Raymond Engelberg que chegou a casa por volta das 3 horas e 50 minutos da manhã modificando sua morte ao departamento de polícia de Los Angeles somente às 4 horas e 25 minutos Estas são as últimas fotos de Marilyn Monroe registradas no dia 13 de julho de 1962 menos de um mês antes da sua morte Marilyn está sepultada no Westwood Village Memorial Park Cemetery em Los Angeles Califórnia Estados Unidos Marilyn Monroe estás em casa à procura de um lar à procura de carinho à procura de amor se tornou uma estrela uma estrela solitária que partiu sozinha pois o que simplesmente queria nunca encontrou o verdadeiro amor o verdadeiro amor não existe neste mundo nós só vamos encontrá-lo na casa do nosso Pai Maior na casa de Deus onde hoje sei que estás estás brilhando vivendo e sentindo o verdadeiro amor o amor de Deus assim seja Amém Amém